Nós trabalhamos com todo tipo de deficiência intelectual, inclusive os síndromes de Down. É uma criança, um adulto, assim, quando se diz muito especial, é especial não pela síndrome, mas pelo amor que ele transmite. Nós costumamos dizer que Down é a síndrome do amor, porque não tem como você se aproximar, principalmente dos bebês, das criancinhas, sem você sentir aquele carinho, aquela doçura que eles têm. Então, eles são, sim, especiais nisso aí, não porque eles portam uma síndrome. E como tem sido o acolhimento deles? É desde criança? Como que funciona? Olha, para nós aqui, o acolhimento, até alguns anos atrás, só vinha na idade escolar. Quando já começava a sentir as dificuldades, então encaminhava para a gente. Hoje, nós temos bebês de menos de um mês de vida, e quando já é detectado, ao nascimento, eles já encaminham. Então, quanto mais cedo começam as estimulações, mais chances de desenvolvimento a criança tem. E é uma fase muito importante essa da estimulação precoce. Não sei se você falasse, como coordenadora de um projeto, como a senhora tem muita experiência, né? Tem a questão do acolhimento à criança, né? Mas como que também é o trabalho dos pais neste movimento? Olha, os pais hoje estão mais conscientizados. Eles já recebem alguma orientação psicológica, quando nasce a criança e tal. Há algum tempo atrás era muito difícil, e nós tivemos sérias dificuldades em trabalhar com pais. Hoje já não, hoje já é mais fácil, mas ainda tem algumas restrições. Essa data marca, né? E o que é importante a comunidade se sensibilizar com uma data como essa? Porque é uma mensagem que todo ano é mandada. A gente tem que pensar todos os dias do ano. Mas hoje é um dia especial para marcar a síndrome de Down. O que a comunidade tem que entender sobre esse assunto? Olha, tem que entender especialmente que não tem como evitar a síndrome. Porque não é uma sequela, não é uma síndrome que não tem como evitar. Então, principalmente a família, quando chega alguém com essa síndrome, aceitar com carinho e aos poucos vai vivendo e convivendo, torna uma convivência feliz. Não há por que se sentir mal ou se sentir nervoso porque tem um filho Down. Eu acho que é um presente de Deus, é um carinho, é um anjo que vem para iluminar a vida. E hoje como está o atendimento do projeto SIM? Não só para a CIS, mas também para algumas cidades da região? Nós atendemos o Maracaí e Pedrinhas. Inclusive temos dessas cidades também crianças com síndrome de Down. Tem aumentado a demanda nos últimos anos? Olha, tem aumentado sim. Eu acredito que, pode ser que não, que não tenha aumentado, mas que tenham procurado mais.